Voando alto no mercado internacional, A.O. lança um novo hit pela Austro do Brasil e está disponível já. Victor Costa, mais conhecido como A.O., traz novidades essa semana. O jovem DJ produtor, que já lançou nas maiores gravadoras de gênero, como o Heavy Lead e Spinning, lança agora no Brasil a música Giviral, que ser o primeiro símbolo que sai pela Austro, selo de música eletrônica da Som Livre. A faixa que consta com a participação do cantor português Michael Sonado, do vocal, já está disponível nas plataformas digitais. Lançada recentemente em países de língua portuguesa, a música teve uma boa performance nas principais rádios lusitanas como RFM, Mega Hits, além de alcançar o top 45 do aplicativo Shazam em um dia de lançamento. Já passou de 40 mil execuções no Spotify. Em pouco tempo de carreira, o A.O. já acumula experiência no mercado internacional e foi responsável pelos remix oficiais do ícone da música mundial, como Snoop Dogg Dogg, Shakira e atualmente suas faixas também estão sendo tocadas por grandes dias da cena mundial, como Martin Garrix, David Gueda, Herdwell, Dmitry Vegas, Like Mike e vários outros. Em 2015, após passar por Portugal, Suécia, Rússia e Porto Rico, o A.O. se tornou residente em uma das maiores festas de tinta do mundo, a Life in Color, festival by Facts, da Privilege Ibiza.